Boa tarde, o Congresso acelera o ritmo para aprovar a PEC que amplia benefícios antes das eleições. Deputados fizeram uma sessão às seis e meia da manhã que durou um minuto para agilizar o gasto de 41 bilhões de reais. A inadimplência bate recorde e atinge 66 milhões de brasileiros. A inflação dos alimentos não dá trégua e almoçar fora de casa fica cada vez mais caro. E ainda, o primeiro-ministro Boris Johnson renuncia depois das denúncias de assédio sexual no governo. A Espanha retoma o tradicional festival de São Firmino com a corrida dos touros nas ruas de Pamplona. O Parlamento Europeu condena o assassinato de defensores do ambiente, dos direitos humanos e de indígenas no Brasil. A Anvisa mantém a proibição dos cigarros eletrônicos e pede maior controle sobre a venda. A Comissão Mixta de Orçamento aprova um projeto que permite o corte inédito de recursos do Fundo Nacional para a Ciência. E a eleição dá a melhor comida de boteco do Brasil. O Jornal Hoje está começando. Olha só que drama. Milhares de brasileiros ao redor de todo o país estão madrugando nas filas para conseguir atualizar o Cadastro Único, que é a porta de acesso para programas sociais do governo. Se perderem o prazo, esses brasileiros ficam sem o direito a benefícios, como o Auxílio Brasil ou o Vale Gás.